Depois da abertura de uma sindicância, o Tribunal de Justiça do DF entendeu que Noemi da Silva Araújo, de 29 anos, aprovada no concurso da corte como candidata negra, não fraudou o sistema de cotas. A decisão, analisada pelo Conselho Nacional de Justiça em julho, foi considerada legal. O órgão colegiado do tribunal considerou que não houve irregularidade na heteroidentificação feita pela banca do concurso organizada pela Fundação Getúlio Vargas, tampouco na autodeclaração de Noemi como parda. Por isso, não há motivos, segundo a sindicância, para que a nomeação dela ao cargo de analista judiciário seja anulada. Noemi é servidora pública do TJDFT desde 2017, mas em 2022 ela participou de um novo concurso para nível superior e foi aprovada pelo sistema de cotas. O caso repercutiu nas redes sociais no início do ano, depois que o influenciador Adalberto Neto criticou o fato dela ter entrado pelo sistema de cotas. Em um vídeo, Adalberto expôs diversas fotos da servidora pública, acusando ela e adotando um tom apelativo, sugerindo que ela não é uma pessoa preta de verdade. Na época, Noemi tinha sido barrada pela banca no processo de heteroidentificação, mas depois de entrar com um recurso administrativo, teve a sua aprovação confirmada. Já Adalberto foi condenado em maio deste ano a não republicar vídeos sobre Noemi. A acusação envolvia, inclusive, publicações no Facebook, Twitter e TikTok, onde a história também havia circulado. Siga o Metrópolis em todas as redes sociais para se manter bem informado.